Nossa equipe foi conferir o parque de exposições da Expo Inga. Adivinha quem foi lá? Eles, os competitissimós. Repórter e cinematográfico Alex Bagosso, que é igualzinho àquele anão da Branca de Neve, o Zangado. E a nossa queridíssima Mariana Cateivas, que é a nossa formiguinha atômica. Vamos ver! Foi dada a largada pra diversão. Ou talvez pra relembrar alguns medos e superá-los. Quando eu era criança, eu não gostava muito de ir na casa do terror. Eu fechava o olho, eu lembro até hoje, eu nunca sei como é que era. Porque eu sempre fechava o olho, agora eu vou de novo, vamos ver o que vai ser, né? Dessa vez vai deixar o olho aberto ou fechado? Dessa vez eu vou abrir o olho. A Helena tá em lugar privilegiado e só sai daqui direto pro brinquedo colorido. Eles querem andar em todos. Aí a gente tá vendo como é que funciona cada um, pra ver se dá pra levar eles ou não. Nem o Templo Nublado afastou os milhares de visitantes que vieram pra se divertir. Pelo contrário, convidou as cores do céu pra fazerem parte da festa. Eu vejo as coisas girando da roda gigante e ela é muito grande, daí dá pra gente ver tudo. Você não vai acreditar. Entre milhares de pessoas encontrei uma tricampeã em pescaria. Mas você é muito boa menina, é fácil ou é difícil? Eu nunca consegui ganhar um prêmio. É fácil. Pra mim. Desculpa, é verdade, pra você. Do outro lado do parque, achei gente empenhada em passar as coordenadas certas pra esta pista diferentona. Só torcendo, mandando ele virar lá, pra um lado e pro outro. Tem instrução, então, aqui na hora da direção? Tem, é o técnico do carrinho aqui pra ele. E parece que o Pedro foi recompensado por seguir todas as ordens direitinho. Cenas que a vovó Maria não vai esquecer. É um momento que depois vai ficar guardado na lembrança. Vai ficar guardado pra sempre, né? Bem gostoso. E eles adoram. Nossa, olha. Adoro. A Karina também quer garantir a lembrança e por isso registrou tudo. Função oficial da mamãe no parque. Tenho um pouco de pavor nessas coisas de brinquedo, assim, sabe? A altura, quando não é comigo. Aí o pai sempre acompanha. Então a sua responsabilidade hoje era registrar. Só registrar, só registrar. Olha, eu acho que eu tô ficando velha. Porque enquanto eu tô aqui embaixo, lá em cima tem criança de 4 anos. Pois é, essa é uma das atrações da feira. Uma novidade, o chapéu mexicano. Essas cadeiras chegam até 20 metros de altura. E aí, você encara? Tem gente que até dá aquele apoio. Mas subir aí que é bom. Por que só de baixo? Não quis ir junto? Não, esse de rodar eu não gosto. Não é medo? Não, não é medo. É de rodar. Não gosto. Melhor deixa. Ainda tem aqueles que riem dos outros. Mas ir lá em cima, ninguém quer. Por que você tá rindo? A gente é quase maior aqui embaixo. Os corajosos a gente encontra nas filas. Galera que curte mesmo a emoção à flor da pele. Quantos brinquedos vocês já foram hoje? Ah, eu já fui. Esse aqui vai ser o sexto. O sexto brinquedo. Eu gosto da emoção que dá, assim, sabe? Na hora que vira de ponta cabeça. Eu acho muito legal. Parece que você vai morrer. E eu vi é legal parecer que vai morrer. É, é legal, assim. Porque você ir naqueles brinquedos que não dá medo, eu não acho legal. O João é tão ousado que quis até gravar a experiência no ar. Ao descer, não teve tanta certeza de que as caras lá em cima foram as melhores. Eu fiquei muito nervosa. Chega uma hora que a cadeira, ela vira e eu fiquei com medo, de verdade. Ele não ficou, mas eu fiquei. O olhinho tá até cheio de lágrimas. Acho que é coisa de gente mais nova mesmo, viu? Tipo, muito emocionante e radical. E você, o que você achou? Eu achei muito legal, muito divertido. Seja no mais radical ou não, as cores sempre deixam o convite pra te ver por aqui. Tipo, muito emocionante e radical.